Meu Senhor, Deus de bondade, a vós me ofereço, a vós me dou. Venha ao vosso reino, Senhor, e seja feita a vossa vontade. Feliz por mais uma vez estarmos unidos para juntos rezarmos esta Santa Novena do Terço da Misericórdia, receba, meu irmão, minha irmã, no seu coração, a minha saudação. Você que me acompanha neste quinto dia, quando meditamos o dom do conselho. Unidos pela fé, nessa sintonia de amor, suplicamos que o Espírito Santo venha a nosso favor. Os carismas do Espírito, concedidos a todos por ocasião do batismo e intensidade, especificados no crisma, também são chamados de dons do Espírito Santo. Ele nos capacita com estes dons para nós servirmos melhor à Igreja do Senhor. E a Igreja precisa muito do dom do conselho. Frequentemente podemos ficar perdidos diante de uma perplexidade da vida. Por vezes não sabemos o que fazer ou como fazer diante das tribulações. Ser um cristão significa viver com confiança e paciência, esperando pela mão de Deus. Quando a hora chegar, ficará claro o que é correto. Podemos pensar na palavra que Jesus deu aos seus próprios discípulos para a hora em que seriam levados a julgamento. Quando for desprezos, não vos preocupeis nem pela maneira com que é a vez de falar, nem pelo que é a vez de dizer. Naquele momento ser vos há inspirado o que é a vez de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Mateus 10, 19 e 20 O dom do conselho nos permite consultar, discernir, opinar, propor, recomendar, considerar, usar de bom senso em tudo. Trata-se de uma orientação destinada a superar situações complexas que geram perplexidade interior. Todos nós precisamos deste dom. Permite ao cristão tomar as decisões oportunas sem aquele cansaço e aquela insegurança que muitas vezes nós experimentamos em horas difíceis da vida. Esse dom permite que nós nos comportemos à altura da nossa vocação de filhos de Deus. E por isso mesmo exige de nós audácia, coragem e entrega diante do Senhor. O ser humano, limitado como é, nem sempre sabe decidir diante do presente e do futuro. E pelo dom do conselho, o Espírito Santo inspira a reta maneira de agir e o momento oportuno para isso. É uma luz do Espírito Santo em que a inteligência prática, ela vê, ela julga, nos casos particulares, o que deve ser feito, os meios mais convenientes a empregar. Um exemplo disso é quando, numa situação onde a pessoa precisa falar ou expor um pensamento sobre alguma coisa, o que ela disser será correto, porque foi iluminado. Iluminado pela sua fé, guiado pelo amor do Pai Eterno, pela misericórdia do Senhor Jesus, que nos concede o seu Espírito. Vamos com muita fé e confiança no Senhor, que nos aconselha para o bem, colocar a mão no coração, se for possível, e aproveitar esse momento para fazermos nossas intenções, colocarmos-nos na presença do Senhor, na sua divina misericórdia. E invocamos com muita fé a Trindade Santíssima sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena, aos sacerdotes que proclamarem e glorificarem a minha misericórdia, darei um poder extraordinário, ungindo as suas palavras, e tocarei os corações daqueles a quem falarem. Diário 1521 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena Não deves preocupar-te demais com as adversidades. O mundo não é tão forte como parece. Sua força é estritamente limitada. Diário 1643 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena. Deus permite às vezes em seus insondáveis desígnios que aqueles que empreenderam os maiores esforços em alguma obra, na maioria das vezes não gozem o fruto dessa obra aqui na terra. Deus reserva-lhes toda a felicidade para a eternidade. Mas apesar de tudo, algumas vezes Deus lhes dá a conhecer quanto lhe agradam os esforços deles. E esses momentos fortalecem-nas para novas lutas e provações. São essas almas que mais se assemelham ao Salvador, o qual em sua obra fundada aqui na terra só sentiu amarguras. Diário 1402b Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena Pelos seus esforços, uma nova luz brilhará na igreja de Deus para o consolo das almas. Diário 1390 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena Ó infelizes que não aproveitais esse milagre de misericórdia de Deus, clamareis em vão, pois já será tarde demais. Diário 14, 48 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos pedir juntos a bênção para a água, apresente aí a água que você tem, para que seja abençoada. Se você não a tem, reforce a nossa oração. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai eterno, na vossa misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água, pedindo a bênção sobre ela, que é fonte e origem de toda a vida e nós sabemos, Senhor. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio dessa água, ó Pai Santíssimo, nós vos imploramos o perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai, Senhor, por meio desta água, este fiel devoto, esta fiel devota, que agora reza comigo esta Santa Novena do Terço da Misericórdia. Que todas as nossas necessidades sejam acolhidas e por essa água sejam abençoadas. Concedei, Pai Todo-Poderoso, que na vossa infinita bondade e misericórdia jorrem para nós as águas da salvação, para que nos aproximemos de vós com o coração sempre puro e possamos nos ver livres de todos os perigos do corpo e da alma. Isso vos pedimos em nome de Jesus, vosso Filho amado, que convosco vive e reina na unidade, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Bebamos com fé, com confiança, pedindo as bênçãos do Senhor a nossa água abençoada. E faça, nesse momento, a sua oração. Amém. 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 Honrando nossa Mãezinha do Céu, nossa Rainha e Senhora, vamos juntos rezar a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender. Esteja em vosso coração para vos conservar. Que ele seja vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para vos guardar. Que sobre vós derrame sempre a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar nesse Santo Terço da Divina Misericórdia de hoje. E é com muita fé que nós vamos compartilhando esses momentos tão fortes de oração. Por isso, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal. Mande para outras pessoas. Compartilhe essa oração de hoje. Não esqueça de dar aí um curta, like. Deixe também seu comentário, sua intenção, sua oração. Faça o seu pedido ao Senhor para que na sua providência e misericórdia, ele atenda o seu coração. Meu irmão, minha irmã, fique em paz. Muita força e coragem. Saúde no corpo e na alma. Que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. Amém.